Algorizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunardi Computadores. Lunardi aqui com vocês. Essa vai ser uma série de videozinhos bem rápidos que eu vou passar pra vocês, que são de dúvidas dos inscritos. Dúvidas que são difíceis de eu explicar através de comentário. Eu vou fazer vídeo e vou postar aí pra que seja o mais rápido possível. Vamos ver se eu consigo terminar em 60 segundos pra ele virar um shorts. Vou explicar pra vocês. Vamos colocar uma senha no TeamViewer pra não autorizar um acesso que vocês não querem. Vocês vão vir aqui em conexões, configurar acesso não supervisionado. E aqui vocês vão colocar a senha. Vocês vão repetir a senha embaixo. Pronto. Vocês já vão ter ele com senha e ninguém vai conseguir acessar sem que vocês coloquem a senha de vocês. Eu espero ter ajudado vocês aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho. Deus abençoe. Tchau.